Bem-vindos, elegantes, a mais um vídeo do nosso canal. E hoje nós vamos adentrar no fascinante mundo da alta perfumaria com uma das casas mais deslumbrantes que se chama Paco Rabanne com uma fragrância em especial Olympia eau de Parfum. Mas antes de falarmos dessa encantadora fragrância de Olympia, eu quero comentar com vocês e explicar um pouquinho da história dos perfumistas que estão por trás desta fragrância. Anne Flippo, Dominique Rompion e Locke Dong se uniram para dar vida a este icônico perfume. Paco Rabanne é uma marca que deixou marcas nas histórias, tanto no mundo da moda como no mundo da perfumaria. E confiou a esses maestros perfumistas para criar uma experiência olfativa que cativasse todos os sentidos. Mas o que faz de Paco Olympia ser tão especial? As suas notas, é claro. Desde o frescor da mandarina verde, a sensualidade do jasmin aquático e o toque de Amber Grip com cada ingrediente que se combina perfeitamente para criar uma experiência de luxo e sofisticação. Mas a verdadeira magia do Olympia, ele se revela quando você usa essa fragrância. Ele é envolvente e faz com que você se sinta uma mulher moderna pronta para conquistar o mundo, com a sua carisma e elegância. Seja para um jantar romântico ou para uma noite na cidade, este perfume será a sua arma secreta para deixar uma excelente impressão. Aqui para você experimentar, esse é o Paco Olympia. Você já conhecia ele? Não, nunca tinha sentido o cheiro. O que você acha? Qual é a sua opinião? Nossa, muito cheiroso. É doce, né? Gostou? Muito. Compraria? Maravilhoso demais. Usaria? Muito. Ah, que bom então. Obrigada. O que você achou? Nossa, bem gostoso. Você já conhecia? Não conhecia. Usaria? Usaria. Bem delicada, meu irmão. Gostei bastante. Obrigada. Agradeço. O que você já conhecia? Usou. Já? Já usou, já? Já. E gosta? Gosto. Ah, que bom então. Quanto ele está saindo? Esse daqui a gente tem que ver lá no setor dele, valorzinho. Mas ele está bem melhor o preço? Está. O preço está? Dá para levar de novo para continuar usando. E dá para levar uma meia dúzia? Dá para levar. Inclusive tem também o hidratante dele. Nossa, você tem hidratante? Sim. Esses hidratantes estão perfeitos. E com esse calor, a pele resseca. Nossa, muito bom mesmo. Sem contar que a pele hidratada fixa melhor o perfume, não é? Sim, passa o hidratante antes e o perfume melhor. É isso. Obrigada. Obrigada a você. E aí está a resposta. O charme de Paco Rabanne Olimpia é incomparável. E se você ainda não teve o prazer de sentir esta fragrância maravilhosa, não espere mais. Eu sugiro então você ter o seu próprio frasco e descobrir o porquê Olimpia é muito mais que uma fragrância, é um estilo de vida. E muito obrigada por se juntar a nós em mais uma Jornada Aromática. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal para mais conteúdos exclusivos sobre beleza e estilo. Beijo a você no próximo vídeo. Tchau! Tchau!